Brincadeira, choradeira, pra quem viveu uma vida inteira Mentirinha, falsidade, pra quem viveu só pela metade Brincadeira, choradeira, pra quem viveu uma vida inteira Mentirinha, falsidade, pra quem viveu só pela metade Te ensinou a nadar, te ensinou a nadar Foi, foi, marinha, foi os pechinhos do mar Foi, foi, marinha, foi os pechinhos do mar Te ensinou a nadar, te ensinou a nadar Foi, foi, marinha, foi os pechinhos do mar Foi, foi, marinha, foi os pechinhos do mar Tchau, tchau.